O que foi neste vai e vem da vida Vem parar aqui um dia Foi por falta de outra saída Não era o que eu queria Vou no abraço desse tempo lento Lembrando com quem gosta Minha prosa de caboclo Tenta sufocar um pouco Esta saudade da rosa Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos acompanhar aqui Como é feito o procedimento aqui Para poder estar carregando o caminhão de leite aqui no sítio Nós estamos aqui no sítio do Seu Antônio Vamos acompanhar ali Vamos acompanhar o sítio do Seu Antônio E depois lá no sítio do Seu Raimundo Beleza? Vamos ver aí como é que é mantida a qualidade do leite Que é da frimesa, hein? Coletando o leite aí para levar para a mesa aí do consumidor Olá companheiro, bom dia E aí, tudo bom? Beleza? Vai coletar o leite aí É, vamos fazer a pega do leite aqui na propriedade do Seu Antônio de Pado aqui Vai levar para a indústria aí para fazer os produtos aí para o pessoal aí se alimentar, né? Ah, sim Aí você mede o que? A quantidade, o volume de leite que vai ter aqui, né? Tem a régua aqui em centímetros e milímetros para converter em litro ali na tabela Ah, entendi 27.6 27.6 É, daí a gente vem aqui na tabela Tabela de conversão Olha lá gente, vamos ver quanto o litro de leite vai levar hoje 27.6 Embaixo 27, daí vai aos milímetros Um, dois, três, quatro, cinco, seis 362,7 363 litros 363 litros É E hoje quanto que vocês estão pagando no litro de leite? Hoje está na faixa aí de Média de 2,25 2,20 Nessa faixa aí, né? Depende a quantidade A qualidade do leite aí, né? Ah, o preço também depende da qualidade também Depende da qualidade Bastante da qualidade, né? Ah, sim Depende bastante isso daí Aí varia um pouco o preço Conforme a qualidade E também o volume Também tem um diferencial, né? Tem um diferencial Isso Então é pago nesses termos aí Você coleta quantos litros de leite mais ou menos nessa linha que você faz aqui? Aqui está em torno hoje É cada segundo dia, né? Cada quatro ordem Coleta aqui a média de 10 mil litros aqui, né? Região do Moreira aqui, né? 10 mil litros, só nessa região aqui É, só nesse pedaço aqui de linha Depois ainda vai para Goiurê, né? Aí para frente aí Tem linha para Formosa Jesuíta Cistobriã E vai indo Aí tem mais outros caminhões que pegam aí Bacana o seu trabalho, né? Sempre você está na rota, no site aí Conversando com o povo Ah, eu estou aqui conversando com o povo Você é bom demais Já tomou um cafezinho ali na casa do seu dono Tomou um cafezinho, né? E vai indo, né? E agora coletando o leite aqui, ó Agora coletando o leite aqui Vamos acompanhar a gente Vê como é que é feito o processo aqui Fazer o leite aqui, né? Fazer o medicamento de leite Já está medido, né? Aham, sim Opa A gente aqui Direto aqui do produtor, né? Isso é lente bom, hein? Lente bom Isso é lente, ó Aí Fazer uma coleta Vai pro lado cima Pra fazer todas as análises, né? Sim Ainda Duas, três vezes por mês Vem mais duas coletas Pra fazer Pra contagem bacteriana Que vai pra Fazer os análises lá em Curitiba É, pô? É Tem que ser bem Exigido, né? Exigido, né? Exigido, né? Alimento tem que ser bem exigido Que vai pra mesa do povo aí, né? Isso Deixa eu pegar o... Deixa eu fazer Viu esse leite que vocês coletam aí Ele é... Faz de tudo Pra fazer queijo Esse sim Faz tudo que derivado do leite A indústria lá faz Faz Manteiga Manteiga, iogurte Queijo Queijo mussarela Leite de caixinha, né? Os nom da vida Faz de tudo, hein? Faz de tudo E faz tempo que você trabalha na frimeza Coletando o leite? Fazer vinte e cinco anos Vinte e cinco anos que você trabalha? Vinte e cinco anos Já tá especializado muito na área Já tem experiência pra dar e vender, né? Essa experiência é boa, hein? Experiência é boa, é Esse aqui é pra ver se o leite tá Tá bom na propriedade, né? Se ele tiver ruim, ele já qualha Fica amarelo Então ele fica Assim, roxinho assim Que tá, né? Que tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá muito bom Agora se ele tiver ruim, ele vai ficar Da cor dessa Amarela Vai ficar amarelo Olha na hora Fica dessa cor aqui, ó Rapaz Aí já não leva, né? Daí já fica na propriedade mesmo Então esse procedimento você tem que fazer em todos os vídeos Fazer em todos os produtores Todos os produtores tem que fazer isso Só mais leite bom mesmo Só leite bom Só leite bom Na geladeira para guardar amostra Cada um tem seu código E seu número aí para Tentar ficar na fremeza Se der algum problema na carga Já sabe qual produtor Que tá aqui para fazer o análise Rapaz, interessante O negócio é bem Eu pensava que só pegava e já jogava dentro do tanque E vai meio separado assim, né? Se der problema, então Para poder não perder toda a carga Ah, então cada compartimento é de um produtor Tem quatro Não Tem quatro tanques Você vai jogando Conforme a quantidade de leite Vai enchendo, né? Depois você passa para outro Se der um problema nesse Não perde a carga Não perde a carga toda, né? Muito interessante, gente Olha Eu não sabia desse procedimento, gente Pessoal, estamos aqui no sítio de São Antônio Coletando leite aqui, hein? Rapaz, eu vou mostrar para vocês aí Agora vai ligar a bomba para coletar lá Vamos lá Aqui na roça Aqui na roça de São Antônio Ah, já ligou, já? Está puxando Está puxando Agora aqui é rápido para poder puxar com o caminhão Está sugando Olha, gente Quem gosta de leite Tem leite de sobra aqui, ó Você coleta o leite aqui uma vez por semana aqui? Não, é De dois em dois dias Vinte e quatro horas Não pode É quatro ordens no máximo, né? Quatro ordens você já passa e pega Já passa e pega É Ah, sim Então o leite de sobra é uma boa qualidade Olha, é Sugou todo o leite O leite foi Não foi mais do que cinco minutos aqui, né? É, dois minutos Dois minutos Bom, pessoal Vamos acompanhar ali Está no outro sítio ali Agora não vai no sítio do seu Raimundo Bora lá Bora lá acompanhar A luta aí Oi? Está bom Pode deixar É doido para ferrar com o leiteiro Ah, é? Quer tirar o hidráulico do caminhão Aqui é moleza Falou, patrão Tudo bom Nos avessou Vamos lá, gente Acompanhar Como é que é o seu nome? Valdinei Valdinei Vamos lá acompanhar aqui A lida do Valdinei aqui Coletando leite aqui no sítio Os colonos Você fala colono ou fala situante? Fala colono Fala colono, né? É Lá no Rio Grande do Sul O pessoal fala muito colono também Santa Catarina Sim A gente fala chacreiro, situante, né? É Ele usa muito falar produtor rural Lá no produtor rural está assim Ah, você fala produtor rural Ah, você fala produtor rural Gente, vai ficar meio tremida a filmagem aqui Porque hoje eu estou sem o Kimbal Estou filmando na mão mesmo aqui Porque foi rapidão, não foi planejado Mas vou mostrar para vocês Aí um pouco da lida aqui do Valdinei Valdinei? Isso Valdinei Valdinei mora onde, Valdinei? Eu moro em Formosa do Oeste Formosa do Oeste Isso Você é da roça também ou não? Até os 20 anos Nós estávamos na lida da roça Fazia de tudo um pouco na roça Na agricultura Até os 20 anos de idade? Depois faz 25 anos Que daí eu estou nessa lida do Puxa do Leite Aí estamos até hoje É bom que aqui você vive mais ainda Porque você está em um lugar diferente, né? O produtor vira uma família para a gente Vira uma família, né? Porque dia assim, dia não A gente está aqui na propriedade Converso com um, converso com o outro E tem muitos deles que são carentes Porque não tem visita às vezes, né? Retirado, né? Para, conversa um pouquinho com um Um pouquinho com o outro E o dia fica curto O dia fica curto É Só na correria Só na correria Ó, gente, vamos chegando aqui No cito do seu Raimundo Para coletar o leite dele ali O seu Raimundo também tira leite ali Mais ou menos igual o irmão dele ali também? Mesmo tanto? É, ele tira mais É mais Tira o dobro ali Tira o dobro É Ah, sim Ele já tem uma propriedade um pouquinho maior aqui É Bora lá, gente Vai afastar de ré aqui para poder coletar Isso Eu faço lá para fazer a coleta Ah, sim Você gosta dessa profissão? Rapaz, eu gosto A gente Tem muita gente que não gosta não Mas levanta muito cedo Tem trabalho domingo Feriado Sim Mas a gente vai se acostumando E outro Você pega uma amizade grande com o produtor Que você não consegue mais sair É, não consegue mais sair É o lado bom, né, cara? É E outro Que é melhor do que trabalhar dentro do escritório E ver os caras ficarem presos, né, cara? É, liberdade, né? É liberdade Cada dia é um lugar diferente, né? Isso Cada dia não, né? Mas é uma rota, né? É uma rota, mas todo dia tá aí Tem novidade, né? Bora lá a gente acompanhar aqui Agora aqui os mesmos procedimentos, né? Mesmo procedimento 63.9 Ele tá colocando um, coletando um leite aqui, né? No sítio do seu Raimundo Isso Vamos ver quanto litro vai dar agora, né, seu Raimundo? É Tem leite de quantos dias aqui? Dois dias Dois dias É, tudo com a torneia É, olha É, leite pra mais de metro, hein, gente? Você calcula o que vai dar com os litros aqui, ô, seu Raimundo Perto de 800, foi? É, eita Então aí tem leite pra volta 809 809 litros Mais 20 que eu peguei, né? Em 850 litros praticamente, né? É Então, você é um dos maiores produtores aqui dessa região Ou você, né, ou não? Tem uns pra baixo aí também Que é um volume até bom também Até bom também, né? É Já começou a sugar o leite, ó Rapidão, né? Todos eles, só o mesmo procedimento É o número do produtor, coleta Rapaz, eu achei interessante isso aí Eu pensava que vocês colocavam no caminhão Chegava lá que fazia o teste Não, tem que ir E porque vai que dá algum problema aí na carga Assim, né? E mais outros exames que eles fazem, né? Sim Aí tem que ter identificação de cada produtor Cada produtor Também tá bom, Anu? Tá bom também Não mistura água no leite, nada não Nada Mistura água no leite, já vai cair Já vai cair Aí, gente, leite puro mesmo aqui da Direto aqui do produtor, hein? 800 litros de leite, hein? É leite, hein, Raimundo? Hoje é um punhado de leite A cada dois dias, falou que coleta, né? É A cada dois dias, né? É A cada dois dias, né? É Hoje o leite é praticamente 2,40 litros, né? Dá um tanto bom aí, hein? Mas o trabalho é grande também, né? E aqui nós temos um aplicativo Mas tem um aplicativo aí? Tem Aí você lança o leite do produtor conforme tá o TAN O do Sontângel tá aqui já, né? Registrado Agora daí vem pra registrar o do Raimundo, ó Cada boca que tá lá tem que lançar Tem que lançar aí Pai, então o negócio é bem... 188, número 2, ó, Raimundo, ó Raimundo Benedito Souza Atualizar na boca 4 que tá caindo leite dele E a quantidade do leite dele 809 litros E a temperatura do leite que tava ali 2,4 2,4 A temperatura E como é que tá a qualidade do leite aqui? Boa também Boa também Boa, muito bom Muito bom Aí registra a coleta e pronto E aí tá pronto Agora é só carregar Então aqui agora você tem todo o controle Você sabe se der um problema no leite Que você sabe A mostra, tudo ali Tudo registradinho Muito bacana, hein? É, tem que ser É Mas beleza, pessoal Mostrando pra vocês mais essa curiosidade aí Sempre a gente tá mostrando alguma coisa diferente O pessoal tá aí olhando nossos vídeos Aqui no canal Simplão de tudo, hein? Falou, pessoal Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Falou, menino Falou Deus abençoe Amém